Em Santa Maria, né? Sei, sei. Isso mesmo, Cíntia. É, eu já ouvi alguns materiais, algumas pesquisas suas. Ah, que bacana. Cíntia, eu morei seis meses aí pertinho de ti, em Pelotas. Ah, eu morava em Pelotas antes. Olha só, que bacana. Há dois anos que eu estou morando aqui em Rio Grande. E tirando o frio de hoje, está gostando? Olha, está muito frio. É horrível para tudo. Mas eu estou gostando, sim. A gente está com saúde, estamos vivos, né? Estudando muito e está maravilhoso. Pois é, Lu. Que bom. Pessoal, eu... Sensei, Nico, aí no exterior está quantos graus? Está dois, sensei. Está frio aqui, viu? É. Vai nevar no Paraguai, sensei. Fica tranquilo. Nico, desculpa. Tu disse que está dois? É, ué. Falei para você. Você falou em pedido 12. Não é já que a gente fazia dois graus nessa paragem aí, rapaz? Rapaz, aqui é frio. O Dieter pode te falar melhor, né? Porém, porém, lugar diferenciado. Um dia do ano só. Por causa do rio, né, Murilo? É muito alto, né? Uma vez eu fui, eu ia falar uma coisa para você. Imagina o frio que nós passamos nessa terra aí. Eu acho que o Nico fez parceria com as lojinhas lá do Paraguai. Todo mundo tem que sair correndo para comprar a blusa, né? Ah, que bancada inteira era só cobertor. Ficou bonito. É, louco, rapaz. Que isso? Achou uma neblina dentro do ginásio. Virou até uma série efeitos especiais, sabe? Só aqui que acontece. Mas foi bom. Gente, mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme tê-los conosco. Eu sou o professor Nico Demas. As pessoas me chamam de Nico. É mais fácil. Nico é mais fácil. E a gente está trabalhando bastante com as ações educacionais de pós-graduação, de MBA. Então, é um prazer tê-los hoje para a gente bater um papo. Nós estamos aqui com vários professores que fazem parte do corpo docente, das nossas ações. Eu tenho a felicidade de falar para vocês que hoje nós temos sete turmas de pós-graduação. Assim como essa que vai começar agora. E temos mais duas turmas de MBA. Inclusive uma MBA Pan-América, né? Internacional. Com alunos de 14 países. Então, a gente já vem trilhando esse caminho aí. Nós estamos agora formando a primeira turma do MBA Brasil. Agora nós tivemos o último módulo. E realmente teve uma aceitação muito bacana. E a gente vai lançar a partir de agosto, né? Já o segundo MBA Brasil-Japão. São os aspectos metodológicos. A gente vem trabalhando com muito afim, com muita seriedade. E apesar de ser à distância, existe um calor humano. Acho que vocês já puderam sentir. As pessoas acabam se conhecendo de uma forma bem virtual, mas bem pessoal. A gente acaba conhecendo a sala do outro, a bandeira do Palmeiras do outro. Acaba tendo um laço de amizade bem forte. E é o que o judô prega e o que o judô nos ensina, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença dos professores. Estou vendo aqui o professor José Olívio, sem barba. Nem parece ele. O professor Júnior continua com o mesmo penteado. Está bacana também. O pessoal que é lá de São Paulo, que faz a nossa parte do treinamento esportivo. Dão muito show no que fazem. E hoje, o nosso objetivo principal é esclarecer algumas dúvidas, bater um papo rápido, não mais que uma hora, sobre essa nova ação que nós estamos iniciando agora. E com a primeira aula prevista já para dia 8 de julho. Então, seria a turma junho, julho 2021. Eu já quero começar, então, apresentando quem vai ser o coordenador dessa turma. Todas as turmas têm um coordenador. E esse coordenador, ele faz o papel de dar aquele suporte, aquele auxílio muito importante a todos vocês. E o coordenador é o professor Edson Luiz Lorenzetti, de Santa Catarina. O professor Edson Luiz Lorenzetti é vice-presidente da Federação Judôs de Santa Catarina. Esteve conosco estudando na Universidade de Tsukuba, no Japão. Foi o representante do Estado de Santa Catarina, no programa Esporte For Tomorrow. É um professor universitário, faz parte do nosso corpo docente. E aceitou esse convite de ser o coordenador dessa nova turma, que conta com alunos de várias partes do Brasil. A princípio, nós iríamos fazer uma turma de dois estados do Brasil, e resolvemos fazer uma outra turma nacional, porque houve uma procura, e acho que a gente tem que prestigiar as pessoas realmente que querem ampliar o seu conhecimento. E o que a gente traz aqui para vocês, é muita seriedade, é um contexto realmente muito embasado, pedagogicamente falando, e eu sempre falo para todo mundo, né, que entra nas nossas ações pedagógicas do SESUF e da FETAC, se você no final do curso não... achar que o curso não lhe serviu, a gente devolve o seu dinheiro. E nunca aconteceu. Muito pelo contrário, a gente vem recebendo elogios, vem agregando, vem somando, vem se conhecendo cada vez melhor, e trazendo novos professores para o nosso grupo. Como nós temos várias ações acontecendo ao mesmo tempo, o nosso grupo de professores sempre é agregado com professores que estão chegando, que nos dão muita honra, muita vontade de estar perto. Para o segundo semestre, iniciaremos então com o Propós-Brasil, essa turma que vocês vão nos honrar com a presença, e depois nós vamos, a partir de agosto, fazer o MBA Brasil 2, Brasil-Japão 2, e outras ações também voltadas para o ensino-aprendizagem do judô. Então, sem mais delongas, eu gostaria que o professor Edson desse as boas-vindas à turma, depois nós temos outros professores que também fazem parte, cada um vai se apresentar rapidamente, falar de onde que é, e a disciplina que trabalha, muitas vezes trabalha com uma disciplina no MBA e outra na pós, mas o jeito que vocês quiserem se apresentar, daquela forma que a gente faz sempre, de uma maneira bem descontraída e com muito carinho, voltado realmente para que as pessoas estejam mais próximas da gente. Sensei Edson, boa noite, obrigado mais uma vez por aceitar ser o coordenador dessa turma, e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, boa noite Nico. Quero dizer que é um enorme prazer, o desafio está coordenando uma turma de pós, mas como o Nico confiou em mim para essa função, acredito que eu devo desempenhar ela da melhor maneira possível. Também quero dar boas-vindas aqui, sempre é bom ver os rostos conhecidos, da Silvana, Thaí, Júnior Santay também, o pessoal de Sena Garrama, o Otávio aqui de Santa Catarina também está aqui na sala, então é muito legal ver o pessoal que a gente já conhece, prestigiando também o nosso trabalho. Então, só cumprimentando aí, sou de Concórdia, Santa Catarina, bem no oeste do estado, que divisa com o Rio Grande do Sul, também como a gente já estava comentando no começo da aula, no dia gelado, hoje aqui também foi meio frio, mas estamos aí para fazer parte e caminhar junto nesse aprendizado que a gente já vem desenvolvendo esse longo tempo. Então, novamente, muito obrigado pelo convite e também já quero deixar de todos os parabéns e agradecer a todos pela presença nesse momento de hoje. Um abraço a todos. C.C. Edson, obrigado. E eu tenho certeza que vai ser uma coordenação muito pontual, muito atuante, e o coordenador, ele tem uma função muito importante, de fazer essa interligação entre os alunos, de passar e repassar as informações, coordenar o grupo de WhatsApp, e a turma, ela vai tomando vida, né? Então, o coordenador, ele tem essa propriedade e com certeza vai ser uma coordenação muito boa. Obrigado por aceitar mais uma vez. Lembrando aos senhores e as senhoras e senhoritas, nós estamos gravando esta reunião, vai ser colocada no nosso canal, né? No Jigoro Kano Brasil. Quem ainda não acessou o canal, nós temos lá duas super lives com o nosso querido sensei Okano, falando sobre a vida do sensei Jigoro Kano, que se denomina um quadro Jigoro Kano Day. Essa semana também vamos ter novidades no canal, então estamos começando o canal. Se vocês quiserem nos prestigiar, fazerem a inscrição no canal, vai ser muito importante, então vai estar lá no canal disponível, até na sexta-feira, para as pessoas que não puderam estar presentes. A turma nós estamos realmente delimitando, né? E vamos começar a partir do final da live, hoje já vai ter o link para fazer a matrícula, tá bom? Então, vou passar então para a sensei Silvana Nagai, para dar o boa noite. Opa, boa noite! Em primeiro lugar, Edson Sam, parabéns, né? Por estar coordenando essa nova turma. Me chamo Silvana Nagai, eu, na verdade, sou pernambucana, sou nordestina, mas hoje moro no Rio de Janeiro, né? E eu só tenho a parabenizar o Nico Sam, porque essa ideia toda, dessa junção, dessa turma, dessa preocupação acadêmica, foi completamente do Nico, né? Nós estamos aqui com essa ideia do Nico, em proporcionar essas pós, essas ações todas que estão acontecendo. E eu agradeço muito por fazer parte dessa equipe, tá? Então, eu trabalho, a minha disciplina é a história do judô feminino, e os fundamentos que eu ministrei no MBA, né? Então, desejar boas-vindas a todos vocês, né? Espero que vocês ingressem mesmo nessa, porque é show, tá? E vocês vão ver que é show quando vocês estiverem nas aulas de vocês. Eu acho que é isso. Obrigada, Nico Sam, obrigada e boa noite a todos. Obrigado a você, Silvana, por fazer parte do nosso corpo docente, a professora Silvana Nagai, a professora mestre, e a primeira mulher aí a representar o Brasil nesse programa tão importante, no Sport For Tomorrow, na Tsukuro University no Japão. Então, ela é uma referência e está conosco. Muito nos honra, muito obrigado. Houve uma pergunta, acho que é a Érica, e, Érica, a pós-graduação, ela é direcionada para qualquer formação de área superior, né? Então, não precisa ser profissional de educação física, você pode ser pedagogo, pode ser advogado, pode ser dentista, médico, é aberto para quem tem um curso de nível superior, né? Autorizado e aprovado pelo MEC, e você será sempre muito bem-vinda. Tem uma mão levantada, não sei se por acaso, mas se não for também não tem problema, o grande receitor 4 de Freitas. Sensei, o senhor quer falar alguma coisa? Não. Acredito que ele tenha tocado sem querer. Então, nós vamos sair do Rio de Janeiro, né? A Silvana disse que é nordestina, mas ela mora no Rio de Janeiro. Vamos fazer algumas viagens, né? Então, vamos sair do Rio de Janeiro e vamos fazer uma ponte aérea aí, São Paulo, interior de São Paulo. Então, nós vamos falar com os homens que são responsáveis pela nossa cadeira de treinamento desportivo, né? Então, vamos conversar com o professor José Olívio, né? O nosso professor doutorando, que só falta agora bater o carimbo para virar doutor, e o professor Júnior Tavares também, que é outro doutorando. E eu gostaria que vocês dessem boa noite e ficassem à vontade aí. Boa noite, boa noite. Júnior, se quiser falar junto aí, fica à vontade. Boa noite, Mito, boa noite. Vou cumprimentar a Silvana em nome de todos por ser mulher. Então, já está na nossa frente, né, Silvana? Já sai ganhando por aí. Nesse meio do judô, já sai ganhando. Bom, como o Nico colocou, vai ser um prazer estar participando com vocês nessa pós também. A gente acaba apresentando ali nos nossos dias uma perspectiva do treinamento esportivo, algumas disciplinas do treinamento esportivo. eu, basicamente, trago uma discussão mais pautada na pedagogia do esporte e tento apresentar algumas perspectivas de trabalho em cima da pedagogia do esporte para somar com a perspectiva tradicional que a gente já tem. Então, trago alguns novos elementos e algumas maneiras de organizar nosso processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Para quem não me conhece, né, fui técnico de judô do projeto Teemono de Ouro em 2013. Tenho atletas aí que me dão em campeonato mundial da base e tudo mais. E desde 2014, eu faço parte do quadro da Seleção Brasileira de Base onde eu fui como técnico também. Atualmente, com o judô, tenho trabalhado somente com a seleção e até o meu tem uma academia particular, mas eu optei por não ter o judô durante o período de pandemia. Uma questão tão muito inicial e como era muito criança, eu fiz a opção de não ter neste momento. Mas vamos retomar assim que as coisas tranquilizaram um pouco mais aqui no estado de São Paulo. Beijão e abraço para todos. Valeu, Zé. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Júnior, eu vou aproveitando assim de uma forma descontraída e também já respondendo as perguntas aí, né? O sensei Bruno, lá de Porto Velho, Rondônia, ele perguntou se a pós habilita a pessoa a trabalhar no ensino superior. Sim. A exigência mínima, né? Para você trabalhar no curso superior, de acordo com as prerrogativas do MEC, que você seja pelo menos especialista. E o título que vocês vão ter após essa pós é especialista, né? Especialização em judô, aspectos metodológicos, teoria e prática. Então, isso é bem claro. Inclusive, tem uma disciplina muito importante nesse contexto, que chama-se didática do ensino superior, que vai te dar, assim, muita base para que você possa trabalhar com bastante segurança no ensino superior. Tá bom? Professor Júnior Tavares, por gentileza. O rei de Vinhedo, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, mais uma vez, mais uma ação aí, encabeçada pelo meu amigo Nico. Cumprimento aí os amigos, outros professores, os futuros alunos. Espero que possamos trabalhar e debater um pouquinho do treinamento esportivo aplicado ao judô, falando ali das questões da organização do treinamento, também do controle e da carga de treinamento. Então, são mais nesses aspectos aí que nós vamos abordar dentro da disciplina que eu costumo trabalhar. De mais, eu estou à disposição aí, como sempre, para a gente estar sempre conversando sobre o judô, que é um grande prazer. E parabenizo mais uma vez o Nico, o Edson aí na coordenação, por mais essa ação. Um abraço para todos aí, uma ótima noite. Obrigado, Júnior, querido. Então, como eu disse a vocês, de uma forma bem simples, eu vou respondendo as perguntas que eu vou visualizando aqui. Tem um sensei que perguntou se pode existir o aproveitamento de disciplinas. Tudo é possível, desde que a gente depois compare as grades, né? Mas o que eu quero deixar vocês bem tranquilos, o que acontece? A nossa pós-graduação, ela é assim, ao vivo e a cores, mas todas as nossas ações, elas ficam gravadas. Então, se por algum motivo você não puder assistir essa aula ao vivo, você tem chance de ter 100% de presença, né? E aí entra a figura do coordenador também, se você tem dúvidas, você vai encaminhar para o coordenador, e o coordenador faz esse meio de campo, te ligando diretamente com o professor, e eximindo todas essas suas dúvidas, tá? Então, essa metodologia, ela é uma metodologia moderna, que vem dando muito certo, e a gente tem certeza que atende vocês, alunos, da melhor maneira possível. Passando a palavra, então, quero agradecer também, estou vendo aqui no carro, dirigindo o sensei Oswaldo Cupertino, lá do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, sensei. O sensei Oswaldo também é um dos docentes do nosso grupo, ele trabalha, nós temos grades diferentes, ele trabalha com uma grade voltada para a área que ele atua, né? Que além de um grande professor de educação física, ele é fisioterapeuta. Então, nós temos muita coisa a ser trabalhado. Então, se o sensei Oswaldo está mesmo no carro presente, agradeço. E vou passar a palavra, então, lá para o pessoal do sul do país. Vamos começar com o SESANE. O SESANE pode falar. Oi, sensei. Estou dirigindo, mas eu quero agradecer. Eu estou dirigindo, mas eu quero agradecer o convite e parabenizar o professor SESANE pela iniciativa que está dinamizando o ensino à distância, né? Essa modalidade de boa graduação, o EAD, está sendo bastante educada e eu tenho certeza que a pós organizada por ele vai obedecer toda a legislação do PEC com 360 horas e 60 horas de didática que vai capacitar e qualificar e qualificar tudo para aqueles que vierem estudar especificamente o judô, né? Vai aprender também a didática do ensino superior e vai dar a possibilidade de atuação do professor superior. Então, parabéns, professor Dico. É uma satisfação estar com todos aqui. É um prazer ouvir a Silvana Nagai, que é representante desse DNA campeão aí, professor Nadal Nagai, Oshio Nagai, de toda a tradição da família Nagai, né? Eu vejo que o professor Dico se preocupou em convidar as pessoas que realmente são profissionais do mundo. Então, isso vai ser um diferencial na conversa de cada um. Muito obrigado, professor Dico. Boa noite a todos. Obrigado, Cissei. Obrigado pelas palavras. O Cissei Oswaldo Cupertino, para quem ainda não conhece, é um grande professor do Rio de Janeiro, professor universitário, e também, atleticamente, foi o primeiro campeão mundial universitário que nós tivemos no judô brasileiro. Então, é uma referência e a gente tem muito orgulho de tê-lo na nossa equipe aí também. Então, passando para o sul do país, como o Pavani tem uma dobradinha numa disciplina com o professor Nelson Morimoto, de São Paulo, e tem outra dobradinha com o Sensei Dieter, de Goiás, e isso que é muito legal, né? Esse ensino à distância faz com que, realmente, as distâncias, em muitos momentos, elas não existam. Então, o Cissei Pavani começa falando, e o Nelson, o Cissei Morimoto e o Dieter também trabalham, fazem em conjunto a fala. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, professor Nico. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Luiz Pavani, eu sou do Rio Grande do Sul, e é exatamente isso que o Nico falou. Eu tenho o prazer de atuar na disciplina de terminologia, história e filosofia do judô, juntamente com o professor Nelson Morimoto, e na disciplina das 100 técnicas do judô Kodokan, com o professor Dieter. Então, é uma parceria muito bacana que se formou dentro da POSA aqui, e isso é uma das coisas mais legais. Claro que a quantidade de conhecimento que a gente adquire numa ação dessas, como aluno, é fantástica, né? Porque a gente está vivendo direto a ação educacional, voltada para o judô, pensada por judôcas, para judôcas, e isso é muito especial. Então, não se perde nenhuma disciplina, não tem nenhuma disciplina que seja fora do nosso foco, né? Mas, além de tudo isso, a gente estreita laços de amizade e laços profissionais, que são muito importantes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? De ter que se reinventar um pouco como profissionais de judô, e se preparar e se qualificar para esse retorno do judô agora, que, tomara, aconteça antes do que depois, né? E vai nos deixar melhores posicionados dentro da nossa convivência profissional para poder desenvolver as nossas atividades como a gente gosta e trazer mais conhecimento e uma melhora para os nossos alunos. Então, isso é muito bacana. Nico, eu acho que ficou uma pergunta ali para trás. Se tu me permite... Se eu tiver errado, por favor. O Alexandre perguntou, se tu já respondeu, me perdoe. Ele citou o fato de ele ser ainda acadêmico da Faculdade de Educação Física e perguntou se poderia fazer parte da ação. Nós temos alguns casos assim, né, professor Nico? Sim, né, professor? Que, justamente... Por favor, Nico. Não, fiquem à vontade, Pavlani. Obrigado por ter... Eu realmente passo o batido aqui. Você pode... Tem alguns casos com relação a ser acadêmico. Se você vai terminar a sua faculdade antes de terminar o curso, ou seja, daqui a 12 meses, você se matricula como um aluno normal. Se você está no quarto semestre, segundo semestre, ou seja, você não vai terminar a faculdade antes de terminar o curso, você se matricula como um aluno especial. O que é o aluno especial? Ele recebe as aulas da mesma forma. Quando ele terminar a faculdade, ele recebe o diploma. Porque não tem como você ser pós-graduado se você não é graduado. Então, acabou o curso aqui. Você recebe um título de capacitação e logo quando você apresentar o seu diploma de graduação do curso superior, você recebe o seu diploma de pós-graduado. É assim que a gente vem fazendo e vem dando muito certo. E é uma coisa legal autorizada pelo MEC. Obrigado, Pavlani. Segue aí. Pois não, Nico. Então, eu gostaria de dizer, só me despedindo já e passando a bola para os meus companheiros aqui, para o Morimoto e para o Dieter, que vai ser um prazer estar com vocês, nessa nova turma. É muito bacana. O Nico sempre comenta isso, a gente não vê muito isso em ações educacionais. Como nós temos aula a cada duas semanas, é muito comum de, na semana que não tem aula, o pessoal entrar em contato perguntando, ah, essa semana não tem aula, não vai ter atividade? Não, vai só na semana que vem. E o pessoal fica decepcionado, né, por não ter atividade, por não estar com os colegas naquela semana. E isso nos enche de alegria, né? Porque, além de trazer conhecimento, a gente quer trazer também um ambiente positivo e agradável para todos que estão com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito se escolherem estar na pós-graduação agora, nesse segundo semestre. Obrigado, sensei Luiz Pavani. Então, o sensei Luiz Pavani falou um pouquinho só do currículo dele, mas ele é um codancho do Rio Grande do Sul. Ele fez uma das obras dele agora, foi a tradução do único livro escrito pelo mestre Chigoro Kano, que fez essa tradução para o Brasil. Ele tem um programa também que ele montou com relação ao judô, que é o Profesco. Ele também tem um podcast em judô. Ele é uma pessoa cheia de ideias, é um grande estudioso do judô, e que a gente tem muita honra de tê-lo conosco aqui. Viu, Pavani? Muito obrigado mais uma vez. Sensei Nelson Hideki Morimoto, o rei de presidente prudente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer ao sensei Nito pelo convite, de estar participando desse grupo. cumprimentar a todos aqui também, parabenizar o sensei Lorenzetti pela coordenação. Um grande abraço para o sensei Roberto Okano, filho do sensei Yoshihiro Okano, de Londrina. O grande amigo, pai, irmão, tio, tudo quanto é coisa, Roberto Nagahama, e uma amizade aí de um tempinho já, né, Beto? E aproveitar para cumprimentar a todos, a minha querida Cíntia, que praticamente cresceu aqui dentro da nossa academia, né, Cíntia? Agora você está mais perto do Pavani, né? Bom, antes de mandar, eu gostaria de parabenizar ao interesse de todos de participar desse curso de pós-graduação. Eu fico extremamente feliz das pessoas se interessarem pelo judô, e nessa época, né, difícil de pandemia, é uma das saídas para o pessoal se especializar, procurar mais conhecimentos, né, enfim, crescer como judocas, né, e crescer também na área acadêmica, tá? Então, parabéns ao Nico, pela iniciativa, a CESO, a FIFETA, certo? E a todos os amigos aí. Então, meu grande abraço, espero que a gente possa se encontrar nessa pós, né, e com certeza vocês vão levar muita coisa boa disso daí, tá bom? Um grande abraço. Dom Morigato, Morimoto-san. Duas perguntinhas que foram feitas aí, a gente vai espelhar rapidamente após a apresentação dos professores, espelhar para vocês o nosso projeto de ensino, né, dentro do e-book, e também tem todos os valores, tá? Fiquem tranquilos que já, já a gente comenta isso aí. Sensei Ditter do Santos, diretor técnico da Federação Goiana de Judô, falando direto de Jatai, Goiás. Direto do Jatai, que é diferente. Do Jatai. Sensei Nico, muito obrigado pela oportunidade. Sensei Edson Lorenzetti, boa sorte aí no curso. Vou dividir a matéria que você sei para a Vani, da padronização da CEM Técnico de Judô. É uma matéria muito interessante, é uma matéria, ao mesmo tempo, muito antiga e muito nova, né, teve muita coisa que foi mudada. É uma matéria que é levada de uma forma bem diferente, onde a gente tenta mostrar realmente os fundamentos, né, das técnicas, e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito de todos. Não tem muito o que falar do judô, todos que estão aqui são amantes do judô, então nós temos a possibilidade de ter um grande conhecimento, de conhecer novas pessoas, de interagir, de aprofundar, inclusive nós, professores, de adquirir conhecimento junto de vocês. Tenho certeza que vai ser uma grande experiência e muito em breve estaremos todos juntos. Ok, Dieter, obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Você sabe da sua importância nesse trabalho que a gente vem realizando aí. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de agradecer também a presença do meu amigo Janser, Loremer, de Campo Grande, Rodancha, está ali com frio também em Campo Grande, pelo jeito. Obrigado pela presença, Janser. Agora o meu parceiro, né, a gente divide as disciplinas junto aí, a gente fala muito nas possibilidades de atuação do judô em diferentes, em diferentes ocasiões, diferentes ambientes, o meu querido amigo, professor Irizomar, falando aí para nós, direto do Espírito Santo. Olá, boa noite a todos. Deixa eu, antes de falar, só agradecer aqui o Pavani, porque eu recebi um presente desse ser humano e está autografado, né? Chegou aí? Chegou, está na minha mão. Deu sorte, hein, Cicero? É, boa, já li. Obrigado, Janser. Boa leitura, coisa boa. É, muito obrigado, excelente trabalho e fiquei feliz. Obrigado. Prazer grande trabalhar com judô. Falar de judô é prazer grande sempre, né? Acho que para todos nós que estamos aqui, que somos judocas, que vivem o judô, não é trabalho, é prazer. E dividir a disciplina com o Nico é ainda mais prazeroso. Então, talvez eu seja um dos mais recentes aí no grupo, dos mais recentes professores do grupo. E agradeço a acolhida, estou lá com a pós de Goiás, e de Santa Catarina, né, Nico? São dois vídeos aí nos dois, né? Agradeço. E estou aqui à disposição. Precisando, podendo servir, à disposição sempre. Muito obrigado. Aí, agora nós vamos falar, o Cecielizumar falou que talvez ele seja um dos mais novos aí com relação à participação docente no grupo, mas nós temos aí um neófilo aí, um pouquinho mais novo no grupo, mas que tem também um cartel fantástico, tem uma experiência, é um cara que eu gosto muito de conversar com ele, que eu estou sempre aprendendo, né? Ele tem até um podcast que ele ficou de me convidar, viu, Pavani? Não sei quando que vai ser isso aí, mas uma hora dessa vai dar certo, a hora que passar o frio, alguma coisa assim, né? Então, nosso querido professor Galileu, lá de Minas Gerais, por gentileza, seja bem-vindo. Ô, Cecielico, já está convidado, meu amigo. Você já está convidado. Que privilégio. O livro do Pavani demorou um ano para chegar aqui. É mais fácil receber o livro do que no podcast, viu? As pessoas estão me defamando aqui nessa live. Não vou concordar com isso. Sensei, eu tenho que lhe defender, Sensei. Não é nada disso. Finalmente alguém aqui. Você vai defender a minha honra? Senhores, eu só passei para ver essas pessoas sensacionais, esses professores maravilhosos. Eu sou o mais novo aqui da turma, mas me sinto muito honrado de estar participando. E sei que para todos que estão fazendo essa live, isso vai ser um momento de agregar conhecimento, de ajudar na formação do caminho de vocês dentro do judô. Então, parabéns, Sensei Nico. Parabéns ao coordenador, aos professores todos que vão fazer parte desse processo, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Obrigado, Sensei. Eu que agradeço mais uma vez, Paulo, a sua participação. Muito nos honra e é brilhante o nosso grupo. Não de propósito, não porque eu sou corintiano, eu deixei o palmeirense por último, mas geralmente as pessoas que têm um maior peso, maior importância são os últimos a serem apresentados. Para essa pós, nós temos dois professores que são professores convidados, que vão estar participando em diferentes momentos dessa pós. Um é o Sensei Oshihiro Kano, que o Roberto, o filho dele, está aí. O Sensei Oshihiro Kano é uma enciclopédia viva, que quando ele começa a falar, a gente fica duas horas parado escutando ele falar. E ele vai estar na pós em diversos momentos com vocês, como convidado, com disciplinas extras. E nós temos convidado especial do Paraná, o Sensei Roberto Nagahama, que é uma pessoa que já ocupou cargos diretivos de federação, de conselho de educação física, já foi secretário de esportes, tem uma vivência, uma bagagem profissional fantástica. Além de ser essa pessoa que realmente todo mundo tem muito carinho, muito apreço, as pessoas que o conhecem, sabem da sua idoneidade, da sua seriedade. E ele e o Sensei Oshihiro Kano são os decanos dessa pós. Então, vocês têm, além dos professores curriculares, vocês têm duas feras extracurriculares que vão estar conosco e vão abrilhantar muito. Então, o Sensei Roberto Nagahama, boa noite, fique à vontade, a fala é sua. Boa noite, boa noite. Como eu disse no início, como é bom ver gente nova e gente amiga, que ultimamente a gente não pode ver pessoalmente. Estamos aí para aprender, principalmente para aprender, e dizer assim, Sensei Niko, parabéns pela iniciativa em fazer com que o judô do Brasil e até internacional seja uma unidade. Eu acho que essa oportunidade de ter, ouvir experiências, vivências de várias cabeças pensantes para aqueles que estão, que dependem, que querem crescer dentro da modalidade, é um momento único com essas pós, os MBAs, as pós-graduações. Eu acredito que nunca foi oportunizado um momento tão, tão significante para quem realmente quer e precisa aprender, adquirir conhecimentos. A gente aprende todo dia, todo dia, com gente mais nova, com gente mais experiente. e a gente está aí um pouquinho para falar sobre ética. Então, acho que a experiência de vida que a gente teve como sensei de judô, como gestor público, participando de alguns órgãos, faz com que a gente tenha uma visão diferenciada de como tem que ser. Não é a voz, a palavra da gente que é a palavra verdadeira, né? A gente não tem, tudo que a gente fala é o correto, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E é em cima desse equilíbrio que a gente gostaria de passar essa experiência para todos aqueles que desejam militar dentro dessa nossa amada modalidade que ajudou. Então, obrigado pelo convite, né? Tem pessoas que eu só conheço pelo vídeo, então, a gente fica muito feliz de poder rever cada vez que tem um momento como esse, de poder rever. Então, optamos aí para ajudar naquilo que for possível enquanto o Papai do Céu nos der a luz da vida. Obrigado. Você sei, a gente que agradece mais uma vez. Eu acredito que eu não tenha esquecido nenhum professor. Se eu esqueci, daqui a pouco me cutuca aí, a gente fala. Eu vou pedir, então, para a Júlia fazer o espelhamento para nós do e-book. Rapidamente, eu vou passar para vocês e assim que eu terminar, vocês podem tecer as perguntas, tá? E eu já peço também se tiver faltando algum nome de professor, porque a gente faz alguns e-books, às vezes, lá na hora da montagem, de repente, está um nome ou outro que não está no contexto. Mas, fiquem tranquilos aí, vocês sabem como é que funciona. Vai ter jeito de fazer o espelhamento? Júlia, eu te mandei aí pelo WhatsApp. Só um minutinho, tá? Eu vou espelhar por aqui mesmo. Assim que estiver na tela, se vocês puderem me dar um ok, eu agradeço. Está na tela, eu tenho certeza. Ok, então, vamos iniciar. Aí, então, é a nossa logo, né? Do programa Propósito Brasil. E alguém perguntou ali, o curso, ele é uma especialização em quê? Então, você vai ser especialista em judô, aspectos metodológicos, teoria e prática. Isso te habilita, tanto da aula num curso de nível superior, quanto você que é funcionário público, ter uma elevação de nível, de letra, porque quando você tem uma pós, um mestrado, um doutorado, existe uma lei de progressão funcional que você, a sua remuneração aumenta, né? Então, é reconhecido pelo MEC, então, o objetivo, além do aprendizado, também, você vai estar fazendo um investimento, você não vai estar gastando dinheiro à toa. Nosso objetivo principal é ofertar aos professores judô das mais diversas regiões brasileiras o acesso aos conteúdos pedagógicos específicos para melhorar e ampliar os seus conhecimentos. Essa ação, ela se justifica por dar oportunidade e continuidade ao aprendizado. a arma mais poderosa que o professor tem é o conhecimento e esse conhecimento é levado a esse professor independente da sua localização geográfica. Nosso diferencial das ações que a gente vem fazendo. Todos os nossos encontros são por videoconferências do jeito que a gente está fazendo agora, com oportunidade de você levantar a mão, fazer perguntas, fazer uma contribuição para as aulas, enfim, é uma dinâmica diferente, mas é uma dinâmica muito legal. Nós não temos aulas gravadas, vocês assistem ao vivo, se vocês não puderem assistir ao vivo, aí você sim assiste a aula que fica gravada, disponibilizada no portal do aluno. Os nossos professores, alguns especialistas, mestres, doutores e pós-doutores, além desses professores convidados com notório saber em judô. Então, é uma metodologia moderna e flexível. Então, ela é um curso de pós-graduação Lato Senso, o nome é esse, ali eu registro no EMEC, o EMEC é o órgão do MEC que faz com que exista a validade. Então, esse curso, como eu disse para vocês, nós já temos sete turmas dele, as turmas, a partir do momento que encerrarem as aulas, já recebem o seu diploma. A área do conhecimento e educação física são 420 horas, nessas 420 horas são divididas em aulas presenciais e atividades extracurriculares que são passadas. São dez meses que nós temos o curso e nós temos quatro disciplinas gravadas, então você sai com a titulação de especialista. Então, é virtual e a distância, o núcleo virtual, a gente trabalha sempre pelo Google Meeting, porque existe uma qualidade melhor na gravação, então fica muito bacana quando você vai assistir, né, e você, nas disciplinas EAD, elas são ofertadas pela plataforma AVA, que é uma plataforma das mais conceituadas pelo MEC. Então, aqui nós temos das disciplinas, a primeira disciplina que seria o módulo 1, é a história e a filosofia do judô. Todas essas disciplinas, por exemplo, o módulo 1, vocês têm dois professores, então, vocês vão ter acesso a 20 professores, então vocês vão ouvir falas diferentes, opiniões diferentes, vivências diferentes, isso dá, dá muita contribuição, para que você aumente a sua bagagem, o seu repertório de conhecimento sobre o judô. O módulo 2, é ciência e treinamento esportivo aplicado ao judô. O módulo 3, gestão técnica em organização e realização de eventos de judô. quem trabalha nesse módulo com a gente, que é o capitão do módulo, é nada mais, nada menos que o professor mestre Kenji Saito, fez mestrado no Japão, na Universidade de Tsukuba, onde nós estudamos, uma boa parte dos professores que trabalham e estudou lá em Tsukuba, através de um convênio, Brasil-Japão, Sport for Tomorrow, e o professor Kenji Saito, ele é hoje diretor do desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico Brasileiro, do COBE, e ele foi o responsável pela organização e realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na modalidade de judô. Então, vocês vão ter aí uma pessoa muito conceituada que vai estar trabalhando nesse módulo também, sem técnicas padronizadas pelo Instituto Kodokan, jogos de combate e atividades aplicadas ao processo e iniciação de judô. Módulo 6, possibilidade de atuação profissional e confecção de projetos sociais, muita gente ainda não despertou que o judô, ele tem outras facetas a serem trabalhadas, não só a competição, não só o mundo das academias, e essa disciplina ela te dá outras possibilidades, o professor Edizomar faz um trabalho fantástico, voltado para as forças policiais, para a área de segurança pública, eu tenho algumas coisas que posso contribuir na área do social, enfim, tem muita coisa bacana. No módulo 7, ética e formação profissional do professor judô, nós temos duas autoridades, um é o Sensei Nagahama que falou aí, e outro é o professor Alexandre Junota Drigo, que é a maior autoridade de formação profissional na área de educação física, é um pós-doutor da Unesp, é um cara fantástico, que com certeza vai nos dar muito conhecimento. No módulo 7, no módulo 8, judô adaptado à inclusão e pessoas com necessidades especiais, no módulo 9, nascimento do judô feminino e sua evolução, aí nós temos duas super professoras estudiosas, professora Silvana Nagai, professora Gabriela, do Rio de Janeiro, e módulo 10, metodologia do ensino judô no pós-pandemia, é uma disciplina que está bastante em voga hoje, que a gente acaba aprendendo muito e modificando as nossas ações. Aqui, como eu disse aos senhores e as senhoras, são as disciplinas que são prontas, que você assiste a partir do momento que elas forem liberadas, jogos, brinquedos e brincadeiras, psicologia e desenvolvimento, fisiologia do exercício e do esporte e a didática do ensino superior. Aqui, alguns dos nossos professores, eu peço desculpa mais uma vez que não está todo o nome do nosso time completo aqui, tá? Então, nós temos mais de 30 professores envolvidos nas ações e aqui os nossos convidados especiais, né? CC Ucânio, CC Nagahama, aqui é o cronograma do curso, a gente já vai começar agora, vou dar a data para vocês, e aqui a pergunta é importante, professor, quanto que eu vou gastar? A gente está sem dinheiro, a pandemia está complicada, é o seguinte, no mês de julho, você só paga a taxa de matrícula, muitas vezes, quando você vai começar na instituição de ensino, você tem que pagar a matrícula e a mensalidade, então, julho, você só paga a matrícula, 210 reais, é o preço único, né? E as mensalidades, nós estamos trabalhando com esse desconto promocional aqui, você tem três planos que você pode escolher, o básico, que você paga em 10 vezes, o flex, que você paga em 13 vezes, e o flex 16 vezes, que são 16 parcelas, o 10 vezes, dá 10 vezes de 248 reais, você pagando em dia, você ainda tem 10% de desconto, você fica com 248 reais, as mensalidades vencem sempre até dia 8, e no outro flex, você vai para 191 reais, e no terceiro opção, 156 reais, isso que é o valor de uma pizza aí, com a família, sai, você é a esposa e o filho, dois filhos, você vai pagar isso aí, eu volto a dizer, isso é um investimento que vai voltar para você, se você for funcionário público, mas de qualquer forma, se não for também, a qualidade do seu ensino vai ser melhor. Lembrando, que ou 10 vezes 248, ou 16 vezes 156, dá o mesmo valor no final, não tem a cresce, tá? Então, isso aqui é justamente para dar uma opção para você escolher um plano que você vai poder pagar com tranquilidade, e vai se preocupar só em aprender e melhorar o seu judô, tá bom? Então, aqui tem algumas informações, esse material vai ficar postado no grupo lá, e se vocês tiverem, tiverem algum tipo de dificuldade, a gente pode, a gente pode estar explicando pessoalmente alguma coisa nesse sentido. Então, assim, feita essa primeira apresentação, eu gostaria de saber se existem algumas perguntas, que aí a gente está aqui para poder fazer com que essas perguntas elas sejam respondidas da melhor forma possível. A gente já conversou sobre o aluno especial, já conversou sobre a possibilidade de outras áreas de ensino superior também fazerem, então, acredito que, assim, as maiores dúvidas foram essas, mas às vezes sempre fica alguma coisinha faltando na explicação, e eu gostaria muito, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Censê, Nico, algumas pessoas perguntando qual era o requisito mínimo de participação, em termos de capacitação tecnológica, basta ter o seu celular na mão, não precisa mais do que isso. Então, celular, conexão com a internet, você vai assistir as aulas ao vivo, ou vai assistir pela plataforma depois as aulas gravadas, não é, Censê? Exatamente. E, assim, não tem aquela preocupação, assim, olha, Nico, fechou o teu áudio por algum motivo. Não estamos escutando, Nico. Alô? Bom, enquanto eu volto o áudio do Nico, se vocês me permitem, quero passar algumas, alguns pontos aqui, com a licença do Nico e do nosso coordenador, Edson, por gentileza. Obrigado. Obrigado. um dos presentes que nos perguntava, acho que era o Luiz Eduardo, qual a finalidade do curso? A finalidade do curso é formar melhores profissionais de judô, com conhecimento mais abrangente e mais aprofundado. É oferecer também aos alunos, os professores que serão alunos do curso, uma possibilidade de atuação mais ampla do que simplesmente o judô no clube, o judô na academia, o judô no projeto social. E isso é muito importante para o momento em que a gente vive agora. E dentro das suas áreas de atuação, aprofundar o seu conhecimento. O professor Drigo, que vai estar com você, sempre fala que muitos de nós vêm de uma formação artesanal de judô. A gente aprende com o nosso professor, aprende com a nossa instituição, com a nossa federação, mas falta, muitas vezes, um embasamento acadêmico voltado à prática. Então, é isso que vocês vão ter aqui. O embasamento acadêmico voltado para a execução. prática da função dos profissionais do judô. Oi, Nico. Oi. Agora estamos te ouvindo. Mas ainda está dando uma microfonia aqui. Verdade. Mas continue aí que está certinho. É por aí mesmo. Fique à vontade. Eu vou tentar ajeitar aqui. A gente está aqui. Está bem. Vou matar o som do Nico ali para a gente não ficar com a microfonia. Se eu puder ajudar os nossos professores, por gentileza, me auxiliem. Todos nós juntos, a gente talvez dê um Nico. Ricardo está com a mão levantada, por favor, meu amigo. Oi, sensei. Foi sem querer. Apertei. Acho que fui pegar o celular e apertei sem querer. Ah, sem problema. Sem problema. Seja bem-vindo. Prazer de ser aqui. É importante deixar bem claro que essa oportunidade nós aprendemos muito de forma empírica. Porque tudo aquilo que a gente sabe veio do meu sensei, do meu avô sensei, sensei Nagai. E dali veio para o meu sensei que não era da área. Ele tinha o judô como uma atividade extra. E eu acho que a oportunidade de ter cabeças pensantes de pessoas que estudaram, que se qualificaram para ter um padrão de ensinamento, de ensino-aprendizagem, esse vai ser o grande diferencial e vamos fazer a grande diferença no judô de todo o Brasil. Essa oportunidade é ímpar, não vai ser nada de forma empírica. tudo tem o porquê. Todos aqui têm a sua capacitação para passar o melhor dentro das suas disciplinas. Seria mais ou menos isso, né, Pavani? Obrigado, gente. Obrigado, Cecina Garram. E agora já estamos aqui de novo com sotaque e com sembrante. Já estamos falando e sendo visto. Pavani, dá uma olhadinha no chat aí, vê se tem uma pergunta. eu acho que eu passei uma pergunta batida aí. Que dias vão ser as aulas, Cecina? As quintas-feiras, a partir do dia 8 de julho, a primeira aula. Ô, Nico, tem uma pergunta da Érica também, mas a matrícula pode ser feita até quando? Então, eu já pedi para colocarem no chat aí o link para a matrícula. O pessoal entra em contato com vocês, Érica. Como é que funciona? A equipe entra em contato e aí vai falar, Érica, nós queremos saber que dia que você pode pagar a matrícula. Ah, eu posso pagar no dia 5, eu recebo dia 5, eu posso pagar no dia 8, eu posso pagar no dia 10. Aí, nesse dia, vai ser gerado um boleto para você fazer o pagamento da matrícula. Então, a gente tem esse trabalho, é um trabalho diferenciado, que faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Obrigado, Morimoto-san, espero ter respondido. As aulas são sempre das 19h30 às 22h30, são os horários que a gente trabalha, é o mesmo horário de uma faculdade normal no período noturno. Ah, mas sensei, eu dou aula até 20h. Você pega esse pedacinho de aula que você perdeu, depois você assiste ele na gravação, mas você tem a possibilidade de assistir a aula inteira. Só que eu já vou adiantar para vocês, a aula nunca para, quer dizer, oficialmente, a gente tem que parar. Às 22h30, a gente olha, a partir de agora não vamos gravar mais, mas já aconteceu da aula ir até às 23h30, o papo é bom, então a gente chama de resenha esse pedaço e é muito proveitoso também. Ou seja, vocês nunca vão receber menos do que vocês estão pagando, podem ficar tranquilos. E sempre vale a pena entrar um pouquinho antes, né, Nico? Para pegar aquele ritmo, como a gente estava hoje aqui, né? O ritmo é esse, né? Antes da aula, convivência, é realmente muito bacana, pessoal. Sei que às vezes o pessoal se preocupa, né? Ah, estou chegando no final do dia de trabalho, será que eu vou ter energia para estar ali três horas de aula? Gente, pelo contrário, a gente sai renovado, a gente repõe energias, porque é um clima muito bacana, né? Com os colegas, com os professores, e eu digo para vocês, não só, né, como docente do curso, mas também como aluno da primeira turma do MBA, né? É sempre um grande prazer. Então, fiquem bastante tranquilos e o ensino à distância nos trouxe uma coisa maravilhosa, né? Há poucos meses atrás, a gente tinha dificuldade de fazer uma chamada entre três pessoas, né? Hoje a gente consegue ter cem pessoas dentro de uma sala com uma boa qualidade de imagem, com uma boa qualidade de áudio. E aí, qual é a chance que eu teria aqui do Rio Grande do Sul de estar, por exemplo, absorvendo o conhecimento do Sensei Okano lá do Paraná? O pessoal do Paraná é privilegiadíssimo, né? Mas aqui é longe, é caro para ir fazer um curso no Paraná, né? É despendioso de tempo. Com a tecnologia, isso está ao nosso alcance, né? A gente pode estar absorvendo esse conhecimento. O Nico falou do professor Kenji, né? Vai falar para você sobre eventos de judô. E só o que ele fez foi organizar o evento de judô na Olimpíada, nada mais. Então, qual é a chance que eu teria de estar aprendendo com o Sensei Kenji, né? Que é do Espírito Santo, mas mora no Rio de Janeiro. Talvez a Sensei Nagai, que está ali pertinho, tivesse essa chance. Mas eu não teria. Então, isso é muito bacana. Com isso, a instituição pode trazer para vocês o que há de melhor, independentemente de CEP, né? Então, isso fica muito bacana, assim. E a gente no conforto da casa da gente, né? Sem ter despesa, sem ter que viajar, sem ter que enfrentar trânsito. É muito bacana. Vocês vão gostar. Obrigado, Pavani. Respondendo aos dois questionamentos aí do chat, o sistema de avaliação é muito simples. A cada final de módulo, são dez perguntas objetivas para que vocês façam a marcação. E a gente tem preocupação com isso, porque, assim, vocês têm que ter uma nota. Esse conceito, ele vai atrás do diploma, juntamente com a disciplina que você cursou, né? Então, são dez questões. Você vai ter tranquilidade para fazer consulta. Isso aí, eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo. Uma outra coisa também que a gente está desenvolvendo e vem dando muito certo, e a gente gostaria de fazer com essa turma também. e não é necessário que tenha nem uma monografia, nem um TCC. Hoje, o MEC não cobra mais, né? Mas nós estamos fazendo uma ação pedagógica que é muito mais bacana e muito mais marcante do que uma simples monografia, um TCC. Nós estamos fazendo, dessas ações educacionais que nós temos, das pós, nós estamos fazendo relatos e construindo um livro. Então, a ideia nossa é que também essa turma tenha um livro. Ah, CCC, mas como? Não. Você tem algumas linhas do conhecimento, por exemplo, você pode falar sobre a sua história no judô, você pode falar da sua atuação enquanto atleta, ou enquanto técnico, ou enquanto construtor de um projeto social. Então, tudo isso, você pode fazer esses relatos, vai mandar para a gente e a gente vai constituir para fazer um livro sobre isso aí. Então, vocês fiquem tranquilos. Tem uma outra pergunta que um professor falou do aula até 21 horas, não tem problema, você vai chegar na hora do intervalo, são sempre dois professores, né, e aí às 21h10 a gente inicia a segunda aula, você sei que a Vani falou em três horas de estudo, mas a gente trabalha com dois professores, então você vai escutar professores diferentes, nem sono te dá, passa muito rápido. Eu estou vendo a mão levantada aqui, é você, Júlia? Sim, sou eu. Eu só queria voltar para uma pergunta que ficou perdida do professor Marcos Rangel, que ele pergunta o seguinte, durante a apresentação, acredito ter ouvido o Sensei Nicodemos falar sobre o MBA em agosto. Há diferença no conteúdo desta pós para o MBA? Excelente pergunta, existe diferença sim, a pós é 420 horas, o MBA são 520 horas, são 100 horas a mais de estudo, e também o contexto é diferente, o MBA ele versa sobre aspectos metodológicos Brasil-Japão, e nós estamos estudando lá, entre 10 professores, nesse convênio que eu já tinha citado, e aí nós convidamos mais 10 professores que já estiveram no Japão, que já tiveram a vivência com relação ao judô japonês, e aí nós fazemos um estudo entre os aspectos metodológicos de ensino no Brasil e no Japão, correlatando, inclusive nesse MBA, nós temos o professor Shiba, que dá aula lá do Japão para nós, diretamente, nós temos o professor Leonardo Mataruna, que também vai trabalhar nessa pós com vocês, que dá aula de Dubai, então o que a tecnologia nos proporciona, está mais próximo possível dessas feras aí, e que existe essa diferença, tanto em carga horária, tanto em tema, a temática é diferente, e por consequentemente também os valores são diferentes, o MBA tem um valor um pouco mais acima do que a pós-graduação, academicamente, tanto o título de especialista como o título de MBA, é uma pós-graduação, mas o MBA, ele tem um peso maior no mercado, você chega para pegar um trabalho, fala assim, olha, eu tenho um MBA, já tem, é o Master Business Administration, tem um outro peso, mas academicamente ele vale também como uma especialização, espero ter respondido, obrigado, Júlia. Sim, sei, Nico, eu recebi uma pergunta aqui, no WhatsApp, se eu posso relatar, enviaram para o meu pessoal aqui, se a pessoa não tem curso superior, ela não pode assistir, ela não pode participar dessa ação educacional? Olha, ela é exclusivamente para fazer a especialização, a gente ainda não teve casos para fazer como se fosse um curso de capacitação, ou seja, a pessoa não tem a titulação, ela não vai ser especialista, ela vai como se fosse um curso de extensão, a gente ainda não fez, para nós é novidade, eu vou procurar, gravo contato, por gentileza, a gente não quer excluir de maneira nenhuma ninguém, mas a gente vai procurar saber a legalidade e eu passo essa informação, pode ser? Perfeito, você, claro, jamais se falaria em pós-graduação sem uma graduação prévia, mas a pessoa que não tem e busca o conhecimento, eu vou gravar o contato aqui sim. Tá bom. Uma outra pergunta, quantas aulas por mês? São dois encontros mensais, então, por exemplo, quinta-feira, dia 8, pula a outra quinta-feira e já na outra quinta-feira se faz, a gente vai passar a partir de amanhã, nós já vamos ter tudo prontinho para vocês, já desde a primeira aula até a última. É claro que se houver necessidade de algumas mudanças, a gente, assim o fará, mas geralmente a gente segue bem o cronograma e vem dando muito certo. Bem, se não houver mais perguntas, eu gostaria de, tem a pergunta do Cássio, perguntando se existe a possibilidade de alternar os dias. essa turma especialmente é nas quintas-feiras, tá bom? Então, aí Cássio, se for impossível para você, a gente continua a conversa e quando a gente lançar um outro produto num outro dia, aí a gente vai ter o prazer de conviver, de ter você como aluno. Mas essa turma é as quintas-feiras aí que a gente vai estar trabalhando. Então, se não houverem mais perguntas, eu agradeço imensamente a presença de todos, a presença dos professores. A duração, Ricardo, são dez meses, né? Onze, um mês e mais dez meses de ação. São onze meses, pelo menos de um ano, você já recebe o título de especialista. Tá? A gente fica sempre à disposição, aquele grupo que já está rodando, a Júlia vai colocar aí o link do grupo para quem não está no grupo lá, já tem um grupo dessa pós para tirar dúvidas e meu telefone está lá, assim como dos outros professores. Nós somos um time, nós falamos especialmente de uma coisa que amamos, que é o judô. Em momento nenhum vocês vão escutar falar sobre entidades, nós falamos sobre o que é mais importante, o judô. Tá bom? Então, nós temos esse objetivo e com esse objetivo que as coisas vêm se consolidando cada vez mais. Muito obrigado. e a Júlia está no grupo aí, ela vai repassar, responder essas perguntas aí também e fiquem à vontade. Mais uma vez, é muito bom revê-los, mesmo à distância, mas estaremos juntos aí em breve nessa ação e em outras ações. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até lá. Boa noite, abraço, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos. Boa noite. Bom descanso a todos. Um abraço, gente. Sensei Nagarama, tá aí? Oi. Sensei, me veio o nome, era o Sensei Zaqueu que dava aula. É, Sensei Zaqueu mesmo. Foi com ele que eu treinei lá.